Podemos também promover a segurança energética e proteger o nosso maravilhoso planeta. Duas nações compromissadas com economias mais verdes, sabemos que a solução definitiva para a energia está justamente na fonte limpa e renovável. Por isso que metade da frota de automóveis do Brasil usam biocombustíveis. A energia elétrica do Brasil vem de hidrelétricas, por isso que lá nos Estados Unidos também estamos dando início a uma nova indústria da energia mais limpa. Por isso que temos mais parcerias para compartilharmos tecnologias, criarmos mais empregos e deixar o mundo mais limpo e mais seguro para as nossas crianças no futuro. Juntos, os dois países podem também ajudar a defender a segurança dos nossos cidadãos. Estamos trabalhando para combater o narcotráfico que destruiu tantas vidas nesse hemisfério. Precisamos de um mundo sem armas nucleares. Estamos trabalhando juntos para garantirmos a segurança nuclear em todo o hemisfério. Da África até o Haiti. Estamos trabalhando lado a lado, combatendo a fome, a doença, a corrupção que podem destruir uma sociedade e privar o cidadão de oportunidades de emprego para todos. Dois países que foram enriquecidos pela herança africana é imprescindível que trabalhemos com o continente africano. Esse é um compromisso que devemos assumir conjuntamente. Hoje, nós podemos também promover a segurança energética e proteger o nosso maravilhoso planeta. Duas nações compromissadas com economias mais verdes, sabemos que a solução definitiva para a energia está justamente na fonte limpa e renovável. Por isso que metade da frota de automóveis do Brasil usam biocombustíveis. A energia elétrica do Brasil vem de hidrelétricas. Por isso que lá nos Estados Unidos também estamos dando início a uma nova indústria da energia mais limpa. Por isso que temos mais parcerias para termos mais... para compartilharmos tecnologias, criarmos mais empregos e deixar o mundo mais limpo e mais seguro para as nossas crianças no futuro. Juntos, os dois países podem também ajudar a defender a segurança dos nossos cidadãos. Estamos trabalhando para combater o narcotráfico que destruiu tantas vidas nesse hemisfério. Precisamos de um mundo sem armas nucleares. Estamos trabalhando juntos para garantirmos a segurança nuclear em todo o hemisfério. Da África até o Haiti. Estamos trabalhando lado a lado, combatendo a fome, a doença, a corrupção que podem destruir uma sociedade e privar o cidadão.